Boa noite, vamos então tentar perceber porque é que este orçamento é um orçamento de dupla austeridade, mantendo um enorme peso de impostos que já vinha do ano anterior e criando nova necessidade, nova austeridade de 3,9 mil milhões de euros. A doutora Maria Luís Albuquerque irá explicar-nos certamente, com algum pormenor, o seguinte. Não havia de facto alternativa a estas medidas que têm um impacto social muito grande? Está em condições de dizer aos portugueses que não havia outro caminho? Boa noite. Entendemos, o governo entende que sendo este um caminho reconhecidamente muito duro para muitos cidadãos, que implica sacrifícios adicionais, que este é o caminho que nos permite concluir o processo de ajustamento e com ele encerrar uma fase difícil, mas abrir perspectivas para um futuro melhor. que todas as alternativas que pudessem ser consideradas não tinham essa possibilidade de encerrar com sucesso este ciclo e iniciar um ciclo mais positivo, é essa a nossa conexão. Traduzindo, não tinham a possibilidade de dar dinheiro mais rapidamente e com garantia de que ele chegue aos cofres do Estado, é isso? Não. Ou deixá-lo nos cofres do Estado, é isso? Não tínhamos essa possibilidade. Nós temos uma restrição financeira que ainda é muito severa, temos obrigações de ajustamento em termos de déficit orçamental que continuam a ser muito exigentes e estamos já muito próximos do fim do programa de ajustamento, do fim do programa da Troika e entendemos que este conjunto de medidas, sendo difíceis, nos permitem de facto alcançar estas metas, distribuímos-las da forma mais equitativa e mais justa que conseguimos, entendemos que conseguimos um orçamento que sendo duro e exigente é ao mesmo tempo equilibrado e equitativo e é aquele que nos permite encerrar este ciclo e encarar o futuro, já o futuro relativamente próximo com mais otimismo. O futuro é muito próximo, chega muito rápido e eu tenho que lhe perguntar, se é assim em 2014, com esta dose reforçada de austeridade que arrisca uma explosão social, o que vai ser em 2015 quando tiver que ter um déficit de 2,5%? Vai pôr-nos a todos na Câmara da Tortura para nos tirar ainda mais dinheiro e cortar mais pagamentos sociais? Não é a intenção do governo fazer nenhum tipo de tortura, nem os portugueses merecem ser torturados, não tem nada a ver com isso. Mas a receita terá que ser do mesmo sentido, para conseguir um déficit ainda mais pequeno. O que nós já estamos a assistir neste momento é a uma melhoria da situação económica e essa é que é verdadeiramente a esperança que devemos ter no futuro e o verdadeiro resultado de tudo aquilo que tem sido feito. O objetivo é a consolidação orçamental, mas a consolidação orçamental não é um fim em si próprio. Nós devemos ter finanças públicas sustentáveis para que o Estado não pese demais na economia e para que a economia possa crescer e ao crescer criar mais empregos, pagar melhores salários e que as pessoas vivam melhor. É esse claramente o objetivo. O que nós estamos agora a fazer com esta fase final do programa de ajustamento que é de facto dura é criar condições para que esse crescimento venha e realmente os dados que temos visto do lado da economia mostram que este é o caminho certo. Então só com a retoma económica para conseguir um déficit de 2,4% no ano seguinte não terá necessidade de reforçar a austeridade? E terão com certeza de ser tomadas medidas no orçamento de 2015, que nós neste momento ainda não antecipamos quais são. Há um resto de um ajustamento ou a parte final do ajustamento que terá ainda de ser feito em 2015, mas quanto mais positivo for o crescimento em 2014, mais fácil será fazer essa última fase do ajustamento. Sendo que a contenção orçamental, a disciplina e o rigor têm de ser algo que continua connosco para o futuro, porque temos de baixar a dívida pública. Já lá vamos ver o trabalho do caso que não foi feito e que poderia constituir a alternativa, mas antes disso pergunto-lhe o que é que sentiu quando estava ao lado do Dr. Paulo Portas e ele sugeriu que não vinha aí mais a austeridade? Consegue conviver com este tipo de, a palavra é minha, populismo? Aquilo que o Vice-Primeiro-Ministro disse foi que não haveria um novo pacote de austeridade. As medidas que realmente agora estão a ser discutidas e que as pessoas estão talvez a interiorizar nesta fase são as medidas que tinham sido já anunciadas na conclusão da sétima avaliação. Que nós todos percebemos, mas o Comunicida já não andou a ler cartas de Pedro Passos Coelha Atrás, portanto é novo no sentido que não era amplamente divulgado e vai entrar em vigor a 1 de janeiro, portanto é completamente novo. Não, não é completamente novo. Estes assuntos foram referidos nos jornais e na televisão ao longo de todos estes meses, desde que foram anunciados. Admito que as pessoas pudessem ter tido alguma expectativa de que alguma das medidas não fosse aplicada, mas não podemos dizer que as medidas eram desconhecidas da generalidade dos cidadãos porque elas foram não só anunciadas como amplamente noticiadas ao longo destes meses. É legítimo os portugueses sentirem um sentimento de injustiça quando reparam que entre cortes de salários, cortes de pensões, reduções de prestações sociais, vai 84% do que é o esforço de reajustamento orçamental e menos de 5% são alguns impostos sobre setores que não estão, eles dizem que estão, nós temos a certeza que não estão, em setores transacionáveis como energia, parte da banca e várias formas de energia, eletricidade, gás e outro tipo de combustíveis e transporte. Os portugueses têm razão para se sentirem injustiçados? Nós achamos que os portugueses não têm a razão para se sentirem injustiçados. Essa forma de colocar a questão é, se me permite, algo falaciosa. Ou seja, quando nós olhamos para o esforço de ajustamento do lado da despesa pública, necessariamente estamos a falar de um esforço de ajustamento que afeta pensões e salários pelo peso que isso tem na despesa pública. Quando olhamos para a tributação que foi colocada sobre alguns setores, isto é um acréscimo face às medidas que já vêm sendo implementadas desde 2011. A taxa sobre a banca existe desde 2011, as rendas da energia têm vindo a ser cortadas já nos últimos anos e atingem um valor muito significativo, o que nós estamos a ver agora são acréscimos. Na verdade, o que temos dentro da administração pública não são cortes sobre cortes, porque o que nós tivemos foi medidas que foram usadas no passado ou aplicadas no passado e que, entretanto, tiveram de ser repostas. Há, de facto, uma carga fiscal mais pesada que afeta todos os cidadãos, incluindo as pessoas do setor público, mas em termos de medidas tomadas, em termos da despesa, de facto, as medidas que foram tomadas no passado agora são substituídas, não há cortes sobre cortes. E é este justamente que é feito agora que é percebido pelas pessoas como difícil, o que é absolutamente compreensível. Mas eu posso dar-lhe um exemplo, que é o seguinte, com um corte de 50% das isenções sobre lucros de 20 empresas cortadas em bolsa e boa parte delas não estão nos tais mercados concorrenciais. Portanto, não se vão embora se pagarem mais impostos e deviam pagá-los, porque é isso que está na lei, com um corte de 50% dessas isenções e a buscar tanto dinheiro quanto o necessário, por exemplo, para quase toda a convergência das pensões ou para a outra conta, que são os cortes dos salários. E esses estudos estão feitos, não estou sequer a inventar uma nova bolsa onde se pudesse ir buscar sem a certeza de o conseguir. Porquê que não o fez? Têm medo deste tipo de empresas e da força que têm no domínio do processo político? Não, de forma alguma. Aliás, as medidas que tomamos não agradam naturalmente às empresas que são alvo dessas medidas. Aquilo que nós fizemos, nós tentámos, implementámos uma medida muito importante, agora para o orçamento de 2014, que é a reforma do IRC, que vai permitir criar um novo sistema fiscal para as empresas e que vai atuar tanto sobre as empresas grandes como sobre as empresas pequenas. Eu diria que as pequenas já não têm capacidade de ter lucro e as grandes acabam por receber um bónus que lhes vai permitir, com esta baixa de dois pontos percentuais do IRC, atenuar o que têm de pagar na nova contribuição. As empresas todas podem ter lucros, as pequenas também. A reforma do IRC é muito mais do que uma redução da taxa a prazo. É também uma simplificação e, por exemplo, as empresas mais pequenas que tenham um volume de negócios anual até 200 mil euros, se aderirem ao regime simplificado, têm uma efetiva baixa da fiscalidade, porque deixam de estar sujeitas ao pagamento especial por conta e têm alguma redução das tributações autónomas em sede do IRC. O objetivo da reforma é, de facto, ser abrangente, porque são as empresas que criam riqueza e que criam emprego. Mas vamos estar a responder à pergunta. Poderia ter cortado 50% dessas isenções e não o fiz? Aquilo que se faz em termos de impostos não pode ser direcionado às empresas grandes ou às empresas pequenas. Os impostos são de acordo com a nossa definição constitucional. Têm de ser gerais e abstratos. Nós não podemos dizer que temos um imposto especial para a empresa A ou para a empresa B. Temos uma tributação adicional para lucros acima de um determinado montante e isso mantém-se. Mas não podemos especificar se é nas empresas transacionáveis ou só nas não transacionáveis. Aquilo que nós fizemos agora são contribuições e não impostos, porque pela natureza da definição do imposto, é o tanto ser geral e abstrato. É curioso ver como esta contribuição extraordinária sobre o setor energético dura até outubro de 2014 e os cortes de salários são sem horizonte temporal definido. As pessoas em casa vão perguntar, mas que justiça nesta política económica é esta? A contribuição sobre o setor energético é definida no orçamento de cada ano. Aliás, as reduções de salários também vão ser, em cada ano, mantidas ou não mantidas. A pergunta que me fazem é se dura um ano ou se dura mais. Eu acho que as pessoas merecem uma resposta honesta. Nós repuremos os salários tão cedo quanto seja possível e repuremos as pensões tão cedo quanto seja possível. Mas atendendo a que o país está numa circunstância muito difícil e que a recuperação, que tem já sinais positivos, será ainda lenta, nós não podemos comprometer-nos a fazê-lo já no próximo ano. Eu gostaria muito de poder anunciar que é só um ano, mas acho importante fazê-lo. Como vimos, em 2015 temos que ter 2,5% de déficit, portanto é quase impossível. Continuarámos a ter de fazer algum esforço, de facto. Disse em Lisboa que não há plano B em caso de chumbo do Tribunal Constitucional a uma ou a várias medidas, mas disse no Eurogrupo que tinha que arranjar alternativas ao chumbo. Em que é que ficamos? O que eu disse é que o cumprimento da meta obrigaria a haver outras medidas, mas não há de facto um plano B. Nós estamos a falar, uma questão matemática, se não podemos utilizar estas medidas para chegar a 4%, para chegar aos mesmos 4% teriam de ser outras. Mas isso não significa que exista um plano B, que tenham sido discutidas medidas em concreto, quer dentro do Governo, quer com a Troika. Não há medidas alternativas pensadas e estudadas. Não há neste momento, mas se for preciso, Tomás, só que se for em março o chumbo, como é que vai conseguir que produzam efeitos até junho, à altura da saída dos mercados? Nós não sabemos se a situação se vai colocar, nem quando se vai colocar. Neste momento não é possível saber o que é que vai acontecer. Quando e se houver necessidade de fazer alguma coisa, serão tomadas decisões, mas não fazemos cenários. Até citou o seu antecessor para dizer que não trabalha sobre esses cenários. Exatamente. Mas eu tenho que lhe perguntar para os portugueses, precisam de saber, se houver um chumbo de várias medidas, imediatamente, o que acontece é que as yields, portanto, os juros da dívida em mercado secundário sobem e poderão subir acima dos 7% e as agências de rating, que já fizeram aí umas maldades, que nós sabemos, andaram a escrever uns textos de perspectiva negativa, fazem imediatamente o downgrade, a desclassificação da nossa dívida e aí é um facto consumado. Como é que vai reagir a isso? Vai depender das circunstâncias, porque não é, há múltiplas combinações possíveis daquilo que possa ser a apreciação do Tribunal Constitucional. O Governo preparou as medidas, tendo o cuidado de as tornar, do nosso ponto de vista, absolutamente compatíveis com a Constituição. Nós consultámos constitucionalistas, preparámos as propostas de lei com essa preocupação, temos fundamentação económica para justificar o racional das medidas e, do nosso ponto de vista, elas são claramente constitucionais. não é, de facto, útil fazer cenários e dizer o que fazemos no dia a seguir, do que quer que seja, que pode até nem acontecer. Todos nós temos que prever o futuro, para nós todos era melhor haver uma previsibilidade do que vai acontecer. Mas não há. Pergunto-lhe, e tenho que concretizar em relação àquilo que li, em relação ao que vem no Orçamento de Estado, nomeadamente em serviços integrados e em fundos e serviços autónomos. Estive hoje a ver, mais uma vez, e encontrei 5 ministérios com 5 serviços integrados, com 5 serviços de planeamento, estudos, controlo, fiscalização, prospeção. 5. E os 5 têm um orçamento de 250 milhões de euros. Eu não consigo perceber como é que o Governo não fez uma integração destes serviços toda, reduziu o pessoal para um terço e poupou a grande parte destes 250 milhões. São coisas muito concretas que teriam evitado este corte general e transversal de salários. E há ainda 250 organismos que têm depois, cada um deles, o seu departamento jurídico, o seu departamento administrativo, tudo a duplicar, triplicar e por aí fora. Nós estamos a fazer esse caminho. Dentro do Ministério das Finanças já fizemos esse processo de concentração na Secretaria Geral de um conjunto de áreas comuns, como a área jurídica, a área de compras, a área de contabilidade, de processamento de salários. Este ano, 2014, este processo está aberto a um conjunto de outros Ministérios que vão aderir a este processo de racionalização de recursos e de simplificação. Deixe-me só dizer-lhe que há de facto ainda um trabalho importante a fazer na Administração Pública de racionalização, mas o facto de às vezes os gabinetes terem nomes parecidos não significa que façam o mesmo trabalho ou que haja necessariamente sobreposições. Porém, quem faz um estudo em determinada área económica não o possa fazer para a agricultura ou para outra área da segurança social, é bastante complicado. Mas não significa que nós conseguíssemos, com a fusão dessas entidades, substituí-las por apenas uma e isso teria de ser analisado caso a caso. Ainda assim, nós não temos a possibilidade de reduzir recursos no Estado da mesma forma que faz uma empresa privada. Nós temos à disposição os mesmos instrumentos. Portanto, mesmo a própria reorganização de serviços tem depois a dificuldade adicional dos recursos terem de ser afetos a algum outro serviço. Do que estamos a falar. Mas há trabalho a fazer, claramente. Há trabalho a fazer, o que eu tenho que fazer não o fez, que é o seu colega doutor Paulo Portas, que anda a prometer, a prometer, a prometer e nunca mais. Vocês com um plano detalhado daquilo que pode ser essa reestruturação e sem uma auditoria profunda a tudo o que estamos a falar, não vão lá rapidamente. E já o deviam ter feito para conseguir que em 2014 fosse aplicado. Mas repare, eu acho também que é uma perceção injusta e não questiono que seja essa a perceção do muito que está por fazer nestes dois anos e meio. Naturalmente há muito por fazer, mas há muitíssima coisa que já foi feita. Há muita coisa que já foi feita e que se tende a perder um pouco nesta questão das notícias, sempre umas a seguir às outras. Já falámos de algumas, nomeadamente aquele plano pré-macto, redução de estruturas e chefias, sabemos disso tudo. Já fizemos muita coisa, já fizemos muita racionalização de serviços, de facto ainda há muito trabalho a fazer pela frente, temos de continuar. Como é que vai pagar 30 mil milhões de euros, e sei que tecnicamente não é bem assim no sentido da urgência de pagar isto tudo, mas há 30 mil milhões de euros de dinheiro de necessidades em 2014, 30 mil milhões de euros em 2015, a amortização direta de dívida de médio e longo prazo, é pelo menos metade disso em cada ano, como é que vão pagar esta dívida? Nós temos para o ano de 2014 já um montante em reserva, em caixa, digamos assim, aliás explica porque é que a dívida parece mais alta do que aquilo que é, porque já temos algum dinheiro poupado deste lado para poder fazer face aos pagamentos do ano que vem, e teremos ainda de ir ao mercado buscar mais algum dinheiro, ou seja, teremos de, para além das emissões de curto prazo, dos bilhetes do tesouro que fazemos regularmente, lançámos, ou vamos lançar agora, um novo produto de retalho também para captar mais poupança doméstica, junto dos particulares, no que nos parece ser uma excelente oportunidade de investimento para as famílias. E vai pedir dinheiro no mercado a emissão de médio prazo em breve? Assim que tivermos condições. E terá no início do ano que vem? Eu espero sinceramente que sim. Nós não temos, o IGCP nunca anunciou datas concretas para fazer emissões de médio e longo prazo, mas temos intenção de retomar o percurso, o caminho de acesso ao mercado tão breve quanto possível. Duas perguntas de finanças pessoais. Já fez um PPR? Não. Nem vai fazer? Eu neste momento tenho o mesmo impacto que muitos outros portugueses. Tenho também rendimentos diminuídos e continuo a ter três filhos pequenos e a ter muitas despesas. Neste momento tenho pouca margem para poupar. Não chega para fazer um plano de poupança de reforma? Neste momento não. Ou significa que acredita no sistema de reformas, no sistema de pensões que temos? Acho que o sistema de pensões que temos precisa ainda de ser melhorado, mas já se fez alguma coisa no sentido da sustentabilidade. não se fez, infelizmente, o suficiente para nós podermos aguardar por esse ajustamento natural e daí que tenhamos tido de pedir um contributo, mesmo a quem já estava no sistema, porque a situação é grave e precisamos, de facto, desse contributo. Já me explicou que não está a acrescentar poupanças, mas desde que tem, tem em Portugal e num banco português? Não tenho poupanças neste momento. Aliás, a minha declaração do que eu tenho é pública no Tribunal Constitucional. Temos uma Ministra das Finanças sem possibilidade de ter tido poupanças. É verdade. Tenho, enfim, tenho uma casa que estou a pagar. Tenho despesas e menos receita neste momento. Tenho despesas e menos receita porque nós somos afetados, tal como todos, ainda mais eu sou funcionária pública, portanto... Eu diria com o meu mal feitiço, uns mais que outros, se pensarmos naqueles setores da sociedade que falámos até aqui. Naturalmente, sempre uns mais que outros e quem tem muito sente sempre menos, porque mesmo que se tire muito faz menos diferença do que quem tem pouco e daí também a preocupação que o Governo tem sempre tido em proteger os mais desfavorecidos, porque temos essa exata noção de que para quem tem pouco, qualquer coisa que se tire faz diferença. Última pergunta. A Alemanha está agora a chegar a acordo, a chanceler Merkel está a chegar a acordo com um partido que é o Partido Socialista lá do sítio, estão a fazer um bloco central. Eles que não estão intervencionados e que não têm uma crise. Nós não podemos olhar para aquele exemplo. Não é necessário ter uma assinatura, por exemplo, de um Partido Socialista numa... De modo a podermos aceder a um novo programa cautelar que traz condicionalidade. Não estamos a procurar isso. Devíamos estar, digo eu. A assinatura, aquilo que será necessário para um programa cautelar, não está definido, como sabe. Não existe ainda nenhum programa cautelar sequer para nos servir de precedente. A ver coesão do ponto de vista político, a ver coesão social, são ativos importantes para o país, quer para todos os nossos credores, quer sejam os nossos credores sociais. Mas não é uma exigência para um novo programa? Nós não sabemos quais são as exigências de um programa cautelar. Para o caso português isso não começou sequer a ser discutido. Para o caso irlandês, que eventualmente a existir será antes, não conhecemos ainda detalhes. Portanto, não há um precedente que possamos dizer que tem ou não tem. Mas a coesão, o acordo, o consenso político sobre as áreas mais importantes e a coesão social são ativos muito importantes na confiança no nosso país, sem dúvida. Doutora Maria Luísa Albuquerque, muito obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite.